A BH Trans recebeu representantes do Sindicato dos Rodoviários numa reunião no fim dessa manhã. Ao vivo, o repórter Wilson Gomes traz as informações pra gente. Boa tarde, Wilson. Onde é que você está? Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos de casa. Nossa equipe está aqui no portão da garagem da aviação Torres, no bairro São Marcos, em Belo Horizonte. Neste momento, está bem parado, mas há pouco havia alguns ônibus entrando e saindo, mas nada que se compare a um dia normal de trabalho. Segundo representantes da empresa, das 16 linhas de ônibus que operam aqui, 13 estão parcialmente paradas. Ao todo, três linhas estão totalmente paradas. A linha 821 do bairro Goiânia, que faz linha A e B, é a que está mais comprometida por causa da quantidade de passageiros. Bom, segundo a BH Trans, a situação nas estações Pampulha, São Gabriel, Vilarinho e Venda Nova funciona parcialmente. Já na estação BH Bus Diamante, já foi totalmente regularizada a situação. Há pouco, como você disse, Laura, estavam reunidos os rodoviários e também representantes da BH Trans. A reunião acabou neste exato momento e a informação que chegou até a gente é que não avançou em nada. Eles apenas, representantes da BH Trans, apenas ouviram, simplesmente ouviram as exigências dos rodoviários. A informação é de que a greve vai continuar amanhã e segue por tempo indeterminado. E, por enquanto, não nos foi informado quais as estações vão estar funcionando. Com você aí no estúdio, Laura. Obrigada, Ilson, pelas informações. Para vocês em casa, que estão nos assistindo, se preparem. Quem precisa do transporte coletivo amanhã, mais um dia de greve pelo visto.